Como é que é maldinha? Tudo bem? Daqui quem fala é o Gineiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeo este da nossa série de como construir um mapa de A a Z. Na última live nós estivemos a importar objetos, o que servia para aquele objeto servirá para todos os outros e hoje vamos estar a criar um plane, um plane de água. É assim, esta é a base entre os montes do Farming Simulator 19, que está a ser recriada no Farming Simulator 22 e como vocês bem se lembram, existia um lago na fazenda e um lago na parte das ovelhas. Ok, malta? Bom, os lagos estão feitos, eu só vou limpar aqui um bocadinho assim, depois eu ajusto aí a coisa. E aqui igual, limpar a erva, é só para limpar a erva isto, atenção. Ah, malta, antes de mais nada, não se esqueçam de deixar aquele likezinho aí no vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal se não são subscritos e ativar o sino das notificações para estarem atentos a todas as notificações do canal. Ok, malta? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Este comando aqui em cima, vem aqui no Terra Edit, eu já disse como eu sabe ali o Terra Edit, é o window. e venho aqui em... onde é que ele está? Terran Edit Bom, aqui temos a adição de smoothestrat vamos aqui, vamos dar um clique aqui com o interior com o botão direito do mouse como podem ver, vocês podem fazer os buraquinhos como quiser suavizar, montar, é tudo feito como vocês quiserem vocês depois, cada um, fazem à vossa maneira não vou estar aqui a demorar tempo com isso porque não vale a pena, ok? Bom, estando na nossa base então, o que é que nós vamos fazer? nós precisamos de um plane de água o que é que vos aconselho a fazer? ir buscar aos jogos ou os mapas originais eu tenho já aqui o mapa original aberto como é que vocês abrem o mapa original? vocês venham... vamos começar aqui em... no disco onde é que vocês estiverem instalados os arquivos da Steam o meu está no D venho em Steam Library Steam Apps Common Farming Simulator 22 Data em data tem aqui maps em maps tem aqui o Alpine o FR, o US eu entrei no US e abrem o i3D que está aqui que vai ser isto que nos vai aparecer é verdade malta há muita gente que me tem pedido aí uma base para trabalhar no vídeo que lancei no último vídeo já está uma base disponível para Dona Lude e no vídeo de hoje vai estar também uma base disponível para Dona Lude aí na descrição ok malta? bom aqui vamos procurar onde é que há água onde é que há água do rio não porque é assim o problema que se passa com a água do rio é que é isto ela é toda completa nós podemos levantar aqui ao ar e podemos ver que ela é feita toda completa no Blender mas não é isto que nós vamos utilizar nós vamos utilizar aí outra água bom vou levantá-las todas para ver quais são os planes que me agradam mais já pode ser este plane aqui vocês veem aqui aqui desbloqueiam porque está ali o cadeado bloqueado vocês tem que carregar aqui no maisinho e clicam aqui neste plane de água bom temos então plane de água aqui selecionado é este é o waterplane.03 nós vamos fazer um file selection export on file e para o ambiente de trabalho vou dar aqui o nome de água o water vocês quiserem vou pôr água e vamos gravar pode fechar este não pode fechar não vamos deixar estar ainda não não podemos fechar já não necessitamos deste editor aberto fechamos aqui o editor voltemos ao nosso mapa e aqui sim vamos então onde é que gravamos aquele plane vamos aqui as transferências está aqui o play e nós damos um clique sem largar e arrastemos para o nosso editor ele está ali onde é que ele anda está lá para baixo está no ponto zero e se não nos interessa o que é que nós vamos fazer vamos dar um control B e um clique vamos posicionar-nos aqui vamos levantar aqui um pouco pode ver já estamos em água ali no sítio que nós queremos vamos levantar mais acima fora do nível da terra para sabermos a largura do nosso plane o nosso plane é largo o suficiente para estar aqui por isso vamos arrastá-lo mais assim e agora sim vamos baixar o nosso plane até ao nível de água que nós queremos por exemplo eu quero um bocadinho de água que a água passe por aqui fora como podem ver por isso eu vou deixá-lo aqui mais ou menos não posso levantar muito mais está no ponto está no ponto até um bocadinho mais baixo não faz mal eu vou abrir aqui outra janela que é a janela dos atributos aqui com vocês tem aqui o translate Y eu vou tirar aqui o 8 o 5 e o 6 ele baixou aqui um pouco mas acho que demais foi demais mesmo vamos voltar a levantar vou dar aqui um ponto e vou pôr aqui um 6 acho que está o 8 bom como podem ver já temos água aqui no nosso laguzinho pois vocês estão entropindo conforme vocês quiserem cada um faz como quer vou dar só aqui uma suavizada por agora porque quero suavizar aqui um pouco e depois para continuamos aqui o nosso o nosso plane vamos dar vamos abrir aqui a nossa pasta do mapa eu já tenho aqui uma pasta com o water ou podem ver que é do rio que é um plane muito maior eu vou vos mostrar depois e vou puxar este aqui e vou clicar com o scrouse em cima do water plane e arrastá-lo sem largar para dentro de water pronto ele está lá dentro e agora sim nós podemos fazer um control D que assim fica tudo dentro da mesma pasta já apareceu-lhe o outro e vamos somente arrastar este plane até onde é que nós queremos até onde é que nós queremos este plane queremos para fechar aquela poça de água ali vamos arrastar mais um bocadinho assim vai ficar uma brecha ali no meio mas nós vamos compor isso também e é assim vocês podem sempre alargar um pouco mais o plane ou para aí afora mas não vos aconselho muito a alargar ou a torná-lo muito maior porque depois pode dar erros de visualização vamos alargar aqui um bocadinho já está alargado já dá para arrastar um bocadinho mais para cá vamos no comprimento alargar aqui também um bocadinho neste vocês tem que procurar aquela bolinha que está ali na frente da sete para poder alargar não podem ver alarguei demais vamos aqui um bocadinho ou então vocês podem vir aqui à escala por exemplo e deixar mais ou menos proporcionada por exemplo eu tenho aqui qual é que estava a mexer na escala Z ou vou pôr o mesmo que na escala X que foi na largura que é para ficar mais ou menos a proporção vamos dar 1.324 ok está top vamos só puxar aqui um bocadinho para cá que é para não ficar ali fora do terreno isto depois já o caso de vocês ajustarem melhor ou mais mal qual é esse aqui não se vê não aqui a água está por aí e aqui o que depois tem que ter atenção é que ela nos cruzamentos de um plane para o outro não dei problemas de visualização vamos ver na mesma altura nós temos aqui o translate Y temos um 4906 e no outro temos um 4906 é esse o ponto exato bom vamos voltar ao plane anterior e nós ainda temos que fazer a água vir para aqui para este lado certo então vamos dar mais um CTRL D para duplicar vamos andar com ele da roda que eu não quero assim ao travesso pode ser ao comprido assim e aqui vamos arrastá-lo aqui até ao limite mesmo eu vou arrastá-lo até ao limite tic 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 ok como podem ver ele está a 1.49 não está a 1.496 igual no translate Y por isso está na mesma posição que estão os outros em altura clicamos aqui fora e temos então a nossa água aí prontinha aí bacana está top top vou dar uma suavizada aqui isto é no terreno não tem nada a ver com os planes como podem ver está top o que eu estive a fazer aqui vocês podem fazer um rio também assim tem que fazer atenção para os encaixes da água ficarem todos no ponto certo senão depois pode dar bronca como eu já estive a descer e vamos fazer mais um aqui para baixo vai ser com o plane o primeiro que nós utilizamos vamos dar um control D para aplicar e vamos posicionar não posicionar que é este acho que este é control V e está aqui o menino como podem ver vamos puxar aqui as câmeras mais para cima vamos andar aqui com ela de roda um pouco e desce-lo até lá para baixo ali está como é exato como aqui o plane não é muito grande eu vou diminuir a escala vou pôr uma escala de 0.5 0.5 e neste aqui escalipso onde vocês não mexem porque é a altura do plane por isso aqui 0.5 vamos arrastar a cabra fora que ainda devemos ter é o suficiente vamos só alargar aqui e vamos pôr 6 neste 5 vai ficar um bocadinho mais largo e aqui vai ficar proporcionado como podem ver como podem ver então está aqui o nosso plane vamos levantá-lo um pouco para ficar uia até ficou bem grande vamos pôr aqui 1.5 acho que é melhor esta aqui está certo que é 1.6 aqui é pôr é 1.5 vamos levantar aqui mais um pouco vamos avastar mais para cá até assim entra mais para aquele espaço ali e finito acho que está bom como podem ver está aí o nosso plane o nosso plane de água e bacana não vou mostrar isto no jogo porque não vale a pena vocês testem e veem está tudo num ponto não é grande mas que até vou testar espera aí só um bocadinho que assim já veremos aí a situação o que é que eu vou fazer vou-vos mostrar então o plano da água vou gravar primeiro e mostrar-vos o plano da água que está aqui este plano é um plane enorme como podem ver agora em todo o mapa é um plane completo vocês só têm que o ajustar mas o que eu quero fazer é alterá-lo por exemplo a textura da água para a outra textura que eu estou a utilizar lá em cima como é que nós fazemos isto? vamos lá em cima à textura da água e vamos dar aqui um clique e vamos aqui em um window material editing e aqui no material editing normalmente normal map não tem o plugin não tem diferença mas tem um normal map nós vamos buscar aqui o caminho todo pattern normal map nós vamos aqui está até texturas vamos copiar e vamos voltar lá ao outro vamos ver se funciona porque não tem outro tipo de textura não sei se vai funcionar está aqui para cima não tem textura nenhuma mas também esta por isso nós vamos fazer aqui este está a carregar nos shaders mas eu não quero carregar nos shaders porque é tipo o control B está Farming Simulator 22 Datamaps US texturas e vamos não era aqui mas vamos aqui vamos aqui control B texturas eu estou aqui vamos procurar aqui um water normal normalmente deve estar cá para baixo vocês procuram aqui um water normal normalmente é um fecheiro azul mas como há muitos fecheiros azuis por isso é preciso fazer atenção está aqui o water normal DDS vamos selecionar tec e dar aqui um ok e já ficou um bocadinho mais claro já ficou um pouco mais claro está bom está aqui o state está top em cima é mais clarinha e em baixo está um bocadinho mais escuro bom malta espero que tenham curtido o vídeo nós depois também vamos fazer um vídeo mostrar como é que se aplica aqui aqueles efeitos que existiam no 19 de fumo e por aí afora espero então que tenham curtido o vídeo não se esqueçam de deixar o likezinho não se esqueçam de sobre inscrever o canal o link de um mapa base vai estar aí na descrição para vocês utilizarem e da minha parte por hoje é tudo um obrigadão e até uma próxima fui e e e e e